Eu sei que lá de cima você tá vendo nóis rimar, DJ Ah, DJ Porque eu sei que lá de cima você tá vendo nóis rimar, DJ Ah, DJ Boa nova coisa, o nome O que vocês querem ver? Aê, 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 é que é cristal de verdadeiro, vou passar informação Literalmente agora, irmão, não deve ou ataca Já que a maior venda pega minha referência O que de tu argumento parece que tua pimenta, ela tá fraca Essa pimenta é fraca, mas sabe o que no reino, no reino, onde você não pisa Onde os caras fazem sua cara de tapete E por essa base não utiliza Achei interessante a sua ponte Ele até falou de reino, mas agora tiro sua séria Já que é reino, hoje eu tô química Me fiz desculpa, pra mim você é uma mera bactéria É, faça da vida o jogo Coloca o tabuleiro como fosse xadrez Mas na minha casa ele é assim Pois sempre minha rainha, vai valorizar mais do que meu rei Eu entendi o que cê falou, vários caçam por isso Mas agora rimando, você tá perdido Ele até falou de xadrez Então, cê tem que aprender Porque eu tenho muito conhecimento Pra passar pra você Quem já enxergou a bíblia vai entender Minha referência foi jubana Agora nesse bim de tiro terébelo Sansão, você é fraco Mas pelas merdas que você feitou a ponta Não tá bonas no teu cabelo Não é o meu cabelo Não é o meu cabelo Basta Segunda rola de Malagueiro começa Malagueiro Volta! 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 Entende? Tem que ser bem assim Porque eu vi com Catarina bataleta Acho engraçado, tô argumentando Irmão, eu tô em culto Aí o homem que é cachorro, na verdade, pode ficar com todo mundo Só pra entender Igualdade de gênero, quando o fato é R.A.P Nunca foi assim Ser bem de que quebrada Traição é traição Que se foda, tá sujeito a paulada Não pode, não tem mulher ou homem Generalização Irmão, então, pega a sua situação Acho engraçado na improvisação Quando o arreio é o voce, é o cachorro de toda situação Moé, a laqueta, abra sua mente Prista ele verdadeiro, rimando, eu sou potente Eu sou cachorro e vi pra praça sem coleira Tomei a AstraZeneca, agora eu venho Pra roda sem fuseira No fonte, te coloquei, é bom rápido, irmão Mas, mesmo assim, eu perco o amalhão perto do pulão Entendido a ponte, rimando, se sumiu Ele veio sem coleira, por acaso, sua dona permitiu Só para entender Pra mim, cloro horrível Rima fraca, até é previsível E nunca tem bebido Eu sou teu dono, é minha dona, sou minha mãe Irmão, me acompanhe Que agora eu vou escolar champanhe É sem dona, mas meu vacinho eu não tomo Pelo que eu vejo, sua mente ainda tá presa dentro do domo Quem ainda não entendeu como isso funciona Agora a devizinha chega pra te expressar A colheira que eu falo é a colheira da mente Vou te falar na parada, é difícil de se soltar É difícil de se soltar Ou não, começou em mim Começou em mim Começou em mim É? Ah é, papo Não começa, eu tô terminando Caralho, o Jack tá esperto ali Rapaziada, semifinal da daqui Uau Música Cláudio Música E aí E aí E aí E aí Marino pronto, malagueta!